Chegou a vez, vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do sassi Chegou a vez, vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do sassi Levantem uma perna pra dançar E saia pulando sem parar A dança é a dança, é moda sensual Pulando numa perna só e na boca um castigo de pau Pulando numa perna só e na boca um castigo de pau E aí, nossa é a dança do sassi E aí, nossa é a dança do sassi E aí, nossa é a dança do sassi Chegou a vez, vamos juntos sacudir Pois a nova onda é a dança do sassi É se apertar no sassi Você pode trocar E continuar a dança Olho pra que pulo pra lá Chupando O castigo vem devagar As meninas vendo tudo As meninas vendo tudo Você se tá aqui Você é a dança do sassi E aí, nossa é a dança do sassi E aí, nossa é a dança do sassi E aí, nossa é a dança do sassi Sassi, Sassi Se a perna dança, você pode trocar E continuar a dança Pulo pra aqui, pulo pra lá Chupando, o castigo vem devagar As meninas vendo tudo Você se tá As meninas vendo tudo Você se tá Essa é a dança do Sassu-Ferri 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 Mandar o nosso abraço muito especial A rapaziada que compõe o Grupo GAM É isso? Marcando presença e incentivando a gente Valeu pela presença Ele nos lembrava mais uma vez Que no dia 24 de maio Eliane e a banda Show Lazarão Aqui com mais uma super promoção na CDA Participem! Participem!